Olá, tudo bem? A gratificação natalina, ou o mais conhecido popular, 13º salário, é um tipo de pagamento feito do empregador ao empregado. Esse valor se calcula com a base do salário mensal no trabalhador, sendo totalmente possível seu pagamento proporcional aos meses trabalhados naquele ano. Meu nome é Rogério Renzetti, sou professor de Direito de Processo de Trabalho e também coordenador do curso de pós-graduação aqui da Faculdade SES. No vídeo de hoje, eu vou te explicar tudo sobre esse subsídio de Natal. Mas antes, é claro, você não pode deixar de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos gratuitos. Muito bem, a grande pergunta. Todo trabalhador recebe o 13º salário? Quem tem direito ao 13º salário? Vai ter direito ao 13º salário os empregados urbanos, os empregados rurais, os trabalhadores avulsos e também os empregados domésticos. Estão lá em complementar o número 150 de 2015. A gente encontra essa previsão no texto constitucional, lá no artigo 7º, inciso 8. Lembrando, quem vai assegurar esse direito aos empregados domésticos é o artigo 7º, lá no parágrafo único da nossa Constituição Federal. Qual que se calcula o 13º salário? Muito simples. O 13º salário vai ser calculado na base da remuneração. Logo, se eu falo que é na base da remuneração, há reflexos nas verbas trabalhistas sobre esse valor. Então, por exemplo, o empregado João presta serviços com horas extras habitualmente. Esse valor das horas extras, ele vai influenciar sim no valor do seu 13º salário. E aqui é importante destacar que ocorrerá o pagamento proporcional, mesmo que ocorra a extinção do trabalho antes do mês de dezembro. Você precisa sempre lembrar de que o empregado adquire o direito ao 13º salário a cada mês ou período igual ou superior a 15 dias trabalhados. O pagamento 13º salário pode ainda ser proporcional aos meses trabalhados. E quando que o 13º salário seria pago de forma proporcionada? Se eu estiver diante uma hipótese de empregado que é dispensado sem justa causa, que é a dispensa imotivada. Se o empregado pede demissão. Se ocorreu a culpa recíproca quando ambos cometem a falta, tanto o empregado quanto o empregador. Ou também na hipótese do término da extinção do contrato a termo, do contrato por prazo determinado. Vamos lembrar ainda do final do período da prestação do serviço, lá no contrato de trabalho intermitente. Encerrado o período, você foi chamado para trabalhar, você vai fazer juiz sim ao seu 13º salário de forma proporcional. Lembre-se também do destrato, aquele rompimento por mútuo acordo previsto no artigo 484-A da CLT, que vai assegurar também o pagamento do 13º salário. Agora, atenção máxima. Não terá direito ao 13º salário proporcional o empregado que foi dispensado por justa causa. Então, o empregado que é dispensado por justa causa, aquelas hipóteses previstas no artigo 4 e 2 da CLT, ele não fará juiz ao 13º salário proporcional. Professor Reisetti, quais são as datas para o pagamento do 13º salário? Ora, nós temos duas parcelas. Entre os meses de fevereiro e novembro, o empregador paga de uma só vez, em razão do adiantamento, metade do salário recebido do empregado no mês anterior. Então, a gente tem a primeira parcela, o 13º salário, o chamado adiantamento, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. Esse adiantamento, é importante fazer esse destaque, ele é obrigatório. Muita gente não sabe, mas ele é obrigatório. Não posso pagar tudo no dia 20 de dezembro, que é a segunda parcela, então tem que fazer o adiantamento, a primeira parcela, entre fevereiro e novembro. Ele é obrigatório, mas não é necessário que o empregador pague a todos os empregados no mesmo mês. Então, ele pode tranquilamente fracionar lá, ou por empregados, ou por setor, enfim, como ele entender necessário. É possível ainda que esse adiantamento, essa primeira parcela, cuidado que muita gente não sabe aqui, do 13º salário, seja paga juntamente às férias do empregado. Então, quando o empregado sai de férias, ele vai sair de férias também com o adiantamento, com a primeira parcela do 13º salário. Ok. Mas, desde que o empregado requer esse direito, isso aqui é muito importante, o empregado tem que requerer esse direito no mês de janeiro do correspondente ano. E em casos de não pagamento? Se o 13º salário não for pago, atentem-se aqui. Se o 13º salário não for pago, isso vai ensejar uma falta grave praticada pelo empregador. Se há uma falta grave praticada pelo empregador, estamos diante da chamada rescisão indireta. Rescisão indireta é o não cumprimento das obrigações contratuais. E uma das obrigações contratuais do empregador é pagar os salários, um dia, de forma correta, o que a gente incluir também aqui o pagamento do 13º salário. E o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, com essa super dica. Mas se você, mesmo assim, ficou com uma dúvida, quer fazer um comentário comigo, comenta aqui embaixo nos comentários que a gente vai te responder. Não esquece de deixar aquele joinha ou like pra gente, aproveitar e seguir a Faculdade SESI nas redes sociais, se inscrever, como eu disse, no nosso canal e ativar o sininho, claro, pra ficar sabendo de forma exclusiva e rápida quando tem vídeo novo, quando tem conteúdo novo. Agora é hora de você conferir aqui na descrição desse vídeo o link do nosso site, garantir um upgrade, você merece, para a sua formação e investir em uma pós-graduação na Faculdade SESI. Se for em Direito e Processo de Trabalho, seria um grande prazer de ser o seu professor e coordenador desse curso. Faculdade SESI, unindo conhecimento e prática para transformar o seu futuro. Um grande abraço e até a próxima. e aí Legenda Adriana Zanotto